Galera, aqui é o Davi Machado Estou jogando mais um jogo aqui Trazendo mais um vídeo pro canal Pra fortalecer Vamos começar com uma partida aqui Depois eu vou mostrar minha conta Pra vocês já adicionarem Ah não, não dá pra adicionar, esqueci Dessa vez eles vão vencer Ultimamente eu tô perdendo muito Ele vai baixar Eu vou meter o raio nele Falei que ele ia vacilar Nossa, velho, quem vacilou foi eu Nossa, velho, quem vacilou? Showtime Nossa, velho, quem vacilou? Cheguei Cheguei Eu vou conseguir, eu vou conseguir Nossa, eu vou até muito pôs Yeeeey Hum, moleque Meu clã é Amigos para Sempre, tem uma vaga nele, tem 272 troféus, é... O Líder tem um bronze, minhas cartas são essas, eu tenho dó de melhorar porque são todas as cartas que eu tenho para melhorar são mil, ah não, tem um monte de 50 aqui Eu tenho uma carta lendária, olha eu subi de nível Da morca de carneiro, acelerador de cartas, acelerador de estados em nível por toda a temporada A carta que eu mais gosto é a Bruxa Só que tá aqui em um dos servos que eu tô usando mais Eu tenho 100 vitórias, 82 coroas, 41 cartas de 97 1436 troféus, 240 doações, porque eu gosto de doar Também recebo coisas para aquele treino lá para subir o nível Falta eu ganhar uma carta lendária Posso barulho Eita Eu gosto dele, ele chega no meu canto Aí eu não vou precisar que me atrapalhe essas flechas Uai, o cara tá doido Eu espero os outros atacar Porque eu tenho vantagem sobre essa pessoa Sei como é que é a personalidade dele no jogo E o cara tá doido O nome do meu clã é Amigas para Sempre, pessoal Quem quiser entrar tem uma vaga só Eu acho que é um clã muito bom Nossa, botei uma carta sem querer aqui E o cara tá doido E o cara tá tá doido Também tá doido Vou brethren E o cara tá da determinada E o cara tá doido E o cara tá doido Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tô mostrando aqui o nome do meu clã pro meu irmão. Tchau, tchau. Tchau, galera, voltamos aqui. Agora eu vou chamar meu irmão pra uma batalha amistuosa aqui. Bora ver quem é o melhor agora. Não, mas tu tem cartão melhor que a minha. Não é problema seu. Não chora não, bebê. Vamos lá, lasco agora que o rei tem marrom a arma. Eu também tenho esse raio. Ou na verdade eu tenho, só que eu não gosto de usar não. Prefira o raio. Não perca as esperanças. A próxima carta que eu vou botar, tu nem imagino. Qual? Chuta. Minha 30. Minha 30. Minha 30. Minha 30. Minha 30. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau!